Oi, aqui que eu falo é a Miyojo-chan e eu queria falar um pouquinho sobre mim nesse vídeo. Eu não sei exatamente o que falar, pois nesse vídeo eu posso falar literalmente qualquer coisa, mas eu decidi falar sobre meus hobbies e sobre coisas que eu gosto, pra vocês me conhecerem um pouquinho. Eu gosto de tocar violão, eu gosto de desenhar no estilo cartoon e no estilo anime, tanto no digital quanto no caderno. Eu também gosto bastante de ver vídeos do LubaTV e do TED e eu sou um agachatuber que tem 630 e poucos inscritos e eu tô muito feliz porque eu acabei de alcançar a minha meta de 600 subs. Bem, eu jogo Roblox e entre outros jogos. Até mais!